Limax, limax, sintaxe, nessa síntese, sinta-se, ame-se Pois sigamos na Babilônia em busca de novo amanhecer Com a esperança de um horizonte sempre a renascer Sagrado sopro de vida, te rogo luz, peço a luz Enquanto eu observo a cruz, ao monte basto de nada Irmão prossiga, parar no tempo é morrer em vida Siga em frente, enquanto o homem desurpa a mente E o coração, e o próprio esticado ao chão E pisar nele pra vocês é evolução E a batalha dos estudantes e minha favela ama Eita desgrama A batalha dos estudantes e minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Aí até eu tava com a última batalha da noite É desse jeito, fazendo diferente Vou matar você, meu mano, paga de delinquente Olha que eu falo na rima, se liga que eu falo Que é sensacional, fazendo um picote Se liga que eu falo aqui na diagonal Porque, olha, vou te falando, tá com a camisa listrada Que eu falo aqui, eu puxo na rima improvisada Da listra tem cor sim, tem, e tem cor também Porque o seu sangue nela vai ficar, é muito bem E tá com a peitada, ó Porque o bagulho é louco e eu vou te matar sem dó Aí, aqui cê se intercala Melhor cê usar uma calça marrom pra ninguém ver quando você caga Se explica que cê é fraco, então presta atenção Cê sabe na batalha que aqui eu sou bom Então presta atenção, eu sei que você decora Catra, o papai chegou, cadê o cara? O papai vai embora Se explico, então cê pode pá, mano Na batalha que eu tô pronto pra matar Então presta atenção, usando ideia Você é fraco igual o lesma Eu sou tipo listrado Na batalha que não dá zebra Se explico, então presta atenção que eu não interclaro Cruzar no asazim é tipo cruzar uma zebra com um cavalo Não entendo, porque não dá Na batalha cê sabe, cê nunca que vai me ganhar Barulhos pro bitinho, rapaziada Barulhos pro Kevin KG Aê, de novo, tio, vamos votar, caralho Independente, 7 Quem gostou mais das imas do bitinho, faz barulho Quem gostou mais das imas do Kevin KG, faz barulho Kevin KG 1x0, Kevin KG retorna Pra quem? Kevin KG Sua voz Vai, 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 tá moscado? Por isso que tá bom aqui, ó Sabe que eu vou derrubar o mesmo cara que eu, velho Firmou do prêmio? Laszinhos, laszinhos, ladrão, ladrão Solta o bit, caralho Eu tô sendo roubado aqui a briga Laszinhos tava assim O cara meti mano do lado É tipo Madagascar, cê pode pá Não sei se ninguém vai entender, mas se pá cês vão pegar Porque aqui você tá de luto, eu sou Alex, eu sou zebra Só que eu penso em que eu sou Alex, luto mano Você é muito fraco então, aqui eu sou perplexo porque Cê vem com ferro mano, eu sou magnético então Guarda esse cano, pode pá, cê se incomoda Guarda esse cano, cano de esgoto só fala bosta Te explico se é fraco, cê pode pá, assim Porque pra rimar contra você tem que batalhar contra mim Já que cê não fala nada, cê pode pá Por isso cê pode vai falar, mas cê não vai ganhar Só que eu te falo desse jeito que te incomoda Ae meu mano, oi na moral Essa você tirou lá do fundo do seu bloco de nota Olha aqui eu te falo, é desse jeito vai vendo Porque você tá assistindo cipa muito desenho Porque agora você acha que é radiado por Vênus Acho que não, tá assistindo só as batalhas do Brenos Olha o que eu te falo, meu mano se liga Nesse improvisado, você vem falando várias fitas de Madagascar E se iludo, eu me enrimeixo muito Terceiro, 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 terceiro Eu me enrimeixo Ae, ae, só pra confirmar rapaziada Vamos ver se é isso mesmo Quem gostou mais assim, mas o Kevin KJ faz barulho Vitinho Então vamo que esse beat é foda Chama os moleque, vamo chegar na vaia Eee moleque Você manda um beck, quem? Ae, ae Ae, ae Batalha em Guarulhos e a gente segue avante Batalha do estudante Batalha do estudante Batalhas em Guarulhos e a gente segue avante Batalha do estudante Ae Eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver Eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Vai matar, vai morrer É desse jeito tá suave Olha que eu gostaria muitas vezes de fazer rima em braile Porque eu te falo desse jeito, oi tá suave Você é aquele MC que sobe, sabe fazer slime Eu faço slime, eu faço slide, pode pá Eu faço um slide pra rima você estudar Então presta atenção, cê manda mal Eu faço slide, você não tem faculdade mental Faculdade mental, oi, legal Cê faço slide, eu faço projeção astral Se liga que eu te mando, é desse jeito mudo Olha que eu te mando num mundo bem oriundo Ae Cê faz projeção astral, cê pode pá na maldade Então mano, se esquece que aqui é a realidade Então, presta atenção, cê é comum Porque eu batalho contra você e só vencer com a um Essa realidade, meu mano, na moral É a realidade se chamada material Olha que eu te falo, é um senso de visão Tem essa realidade, mas tem outra dimensão É, realidade, matéria Cê pode pá, porque aqui na batalha cê é um comédia Então presta atenção, cê é só desgraça Porque é tipo matéria, mano Eu falo, carai borracha Carai borracha, apaga essa rima Se é assunto aqui, eu faço a rima que hipnotiza Cê fala até de stand-up, de comédia Olha só a improvisada, te mato na pose de quebrada Pose de quebrada pode pá Toma cuidado, senão aqui eu vou te pisar Sabe por que mano, é porque eu não dou tiro É porque não piso, porque cê não é objeto Batalha é o meu objetivo Ó, eu te mando assim, objetivo legal Cê quer me pisar, quer me fazer de degrau Mas tá firmão Quando cê chega lá em cima, vai olhar pra trás E vai ver só como é que faz Eu não te uso de degrau, meu irmão É dislexo, porque é o meu objetivo Nunca vai ser objeto Te explica com uma fita Então presta atenção Porque você pode ir pra cima Só que eu fico aqui Porque é a realidade E eu tenho um papo de visão É isso rapaziada, foi pesada final Vamos voltar com consciência pra não prejudicar ninguém Se esse cara tem 11h25 aqui Os mano também Então mano, vamos sair todo mundo feliz Fechado? Da hora Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Vitinho Uou Aê, diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Kevin KG Uou Vitinho Uou Kevin KG Uou Aê, eu vou na mão Quem gostou das rimas do Vitinho A minha direita, levanta uma mão só que eu vou contar Certo? Sento mutuar rapaziada, por enquanto não 1, 2, 3, 4, 5, 6, contei isso 7, 8, 9, 10, 11, 12 Aqui ó, ela aqui ó Contei, contei 12 mãos Levanta uma mão só pra quem gostou das rimas do Kevin KG Começar do Skrill Uou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Chuveirinho do Vitinho, eles caram!